O colorau viu que o touro ia pegar o feitosa, ele pula por cima do cowboy, dá uma olhada, ó Ele coloca o corpo na frente do touro pra proteger o competidor, ó E aí, irmão, e aí ele cai do chifre do touro, o touro joga ele pra cima Ele vem, ele vem pra buscar o título de campeão, ele vem pra buscar uma boa nota Ele sabe muito bem que é capaz de vencer os oito segundos A mordo do touro consagrado, touro consagrado da Santa Cecília Pode lhe proporcionar uma boa nota, agora Daniel Caetano Feitosa Aos olhares de todos de Salmourão e região Ele pediu a porteira, balançou a cabeça, vai trabalhando o Daniel Caetano Feitosa O touro de azul veio na mão dele, agora rodando o pneu Vai pendendo, enche o de ação, chega a madrugadinha, chega o salva-vidas por lá Rapaz Graças a Deus, madrugadinha já chegou e o laço já tá lá no chifre do touro Tudo bem, Daniel? Daniel tá bem por aqui Coloral Dá uma olhada no trabalho dos anjos da arena do circuito Rancho Primavera Trabalho do Coloral Preste atenção lá no sistema de margens, ele cai pra dentro da roda 7.71 Quando o Coloral viu que o touro ia pegar o Feitosa Ele pula por cima do cowboy, dá uma olhada Ele coloca o corpo na frente do touro pra proteger o competidor E aí irmão, e aí ele cai do chifre do touro, o touro joga ele pra cima, ele cai por cima do touro Mas o que importa é que o cowboy saiu livre, leve e solto Uma grande salva de palmas aos melhores salva-vidas do Brasil Tá aí, o competente Coloral Dói demais, eu tenho certeza, mas o que importa é a vida dos nossos cowboys E depois, uma madrugadinha lá com o touro dominado, touro laçado lá Valeu Coloral! O touro sobrenatural da Máximo, estamos de jeito agora Samuel abriu a porteira, mas Samuel escora no joelho, busca o touro ali Não cai de jeito nenhum, só aguarda os 8 segundos no sobrenatural Passa fora daí! Samuel Thiago vence os 8 segundos no sobrenatural Avaliado com bandeira amarela na pista Tô aguardando a avaliação dos nossos juízes Rafael Moura e Professor Formiguinha Próximo touro da reserva é o touro Batman, touro da Cia Máximo, Samuel Então, ele vai ter direito de ficar com a nota que vai aparecer no sistema de imagens Acho que é perceptível pra todos quando o desempenho do touro não é dos melhores, né? Pulos alinhados que facilitaram o trabalho do competidor E aí a decisão é somente sua, Samuel 75 e 75 Ou touro Batman, touro da Cia Máximo E a decisão é agora dentro da pista Ele abandona a nota 75 e 75 Tchau! Legenda Adriana Zanotto